Edu, me conta agora. O que é que você fazia de extraordinário quando você tinha 4 anos de idade? Interessante você perguntar isso, que a única coisa que eu lembro é que eu vivia dentro de um balde d'água lá no interior de São Paulo, Ribeirão Preto. Mas é estranho você achar uma criança nessa idade com habilidades tão especiais assim. É, é muito difícil. É por isso mesmo que o pequeno Augusto, que mora lá em Roraima, chamou a nossa atenção. Pois é, esse garotinho faz cálculos matemáticos, conhece as bandeiras de vários países, toca teclado de ouvido e já tem intimidade, acreditem, com inglês e até com russo. É praticamente um pequeno gênio. Pelo dito popular, esse garotinho é danado e muito sabido. Nessa época aí ele tinha em torno de um ano e cinco meses. Ele já estava lendo? Estava começando a identificar as letras. E escrevia? E escrevendo isso. Para os pais, Augusto tem altas habilidades. Ou, como somos acostumados a ouvir, é superdotado. Se eu tocar um vidro, um copo, bater com uma colher e perguntar, Augusto, que nota é essa? Ele fala. É incrível, incrível. Ainda não acredita? Muito bem. Muito bom. Tudo bem. Pai falando é assim mesmo. Tem amor, tem orgulho e o desejo que o filho seja especial. Então, para não restar dúvidas... Olha ele aí falando em russo. Ele fala português, né? A língua do Brasil. Ele fala também inglês. Ele é um pequeno gênio, o Augusto. Ele é um pequeno gênio. Augusto tem quatro anos. Desde cedo, surpreende os pais com várias habilidades. Em línguas, música, cálculos matemáticos, geografia. Com o tempo, a gente observando, a gente ficou dentro das altas habilidades. Só que aí, precisa de uma avaliação com um neuropsicólogo, para poder comprovar e laudá-lo. Ele fez? Não, ainda não fiz a avaliação neuropsicológica. Minar de contar a incrível história do Augusto, um garotinho que vive lá em Roraima. É, Carol, os pais dele levaram aquele susto quando o filho leu pela primeira vez com apenas um ano e meio de idade. De lá para cá, ele tem feito coisas cada vez mais surpreendentes. Para contar esta história, fomos até Boa Vista, capital de Roraima, onde Augusto vive com o pai, enfermeiro, com a mãe, professora, e com a irmãzinha, que logo, logo vai chegar. Opa, tudo bem? Olá, tudo bom? Bom dia. É aqui que mora o Augusto? Isso, é aqui mesmo. Ele está aí? Sim, está aqui sim. Posso entrar? Pode, fique à vontade. Pá, vamos lá, então, conhecer. Tudo bem, Augusto? Como é que está? Vem cá. Fala lá. Como é que está? Olá, tio. Olá, tio. Tudo bom? Logo na entrada da casa, a gente já pega o Augusto brincando com... Tangram. Tangram, que é para estimular a criatividade. Como foi o início? A percepção inicial, a gente começou ele identificando as letras na TV. Sem mais nem menos, apontou a letra A e falou A. Ele escreveu a letra A e apontou A para mim. Eu falei para a minha esposa, Giselma, ele sabe ler e sabe escrever. Aí, bandeira de... Que bandeira é essa, Augusto? Bangladesh. O Tangram é um tipo de brinquedo que estimula a criatividade, desenvolve o cérebro da criança. Só que, normalmente, o Tangram tem sete peças. Esse aqui é um Tangram especial. Tem 70 peças. O Tangram surgiu na China entre os anos de 960 e 1279. Ele era um dos mais famosos testes utilizados para estudar a inteligência humana. Diz a lenda que um mensageiro deixou o espelho do imperador cair no chão. E ele se partiu em sete pedaços. E, enquanto tentava remontar o espelho, o mensageiro criou centenas de formas de pessoas, animais e plantas. Aí, Augusto se descobriu nesses 70 peças porque ele consegue fazer bandeiras, consegue fazer tudo o que ele precisa, tudo o que a atividade dele possibilita. Você consegue identificar de onde veio tudo isso? No caso de música, meus irmãos são músicos e eles são muito bons. Eles tocam de ouvido, tem ouvido absoluto. Igual Augusto também tem. A lista das habilidades impressiona. Uma criança de três anos está fazendo outras bandeiras. Já identifica todas as bandeiras do mundo. Todas as bandeiras dos Estados Unidos, dos Estados dos Estados Unidos, do Brasil, da Argentina, do Japão. Dá mais ou menos umas 400 bandeiras. Faz cálculo de matemática. A gente vai rebontar para ele, raiz quadrada, ele sabe. Augusto também tem intimidade com idiomas. Inglês. E russo. Leia histórias. A foto é boa. Na música, mostra talento e bom gosto. Se é para impressionar, tá aí, Beethoven. Acredite, ninguém na família veio da Rússia. Ele também não assiste nenhuma programação em russo. Os pais não imaginam como ele aprendeu. Ao contrário do talento musical, já que os irmãos do Estácio são músicos. Mas eles não conhecem o sobrinho. Por isso, os pais acreditam que a inteligência do filho possa ter alguma relação com a genética. Segundo estudos da Hotgers University, dos Estados Unidos, a inteligência é hereditária. Mas ela pode tanto aumentar quanto diminuir, dependendo dos estímulos recebidos. É a chamada interação genético-ambiental. De acordo com o Conselho Brasileiro de Superdotação, estima-se que 5% da população brasileira possui altas habilidades. Para tentar acompanhar a evolução do filho, a mãe precisou se preparar. Quando ele nasceu, eu já era formado em matemática. Depois que ele mostrou essas habilidades, eu procurei formação em pedagogia e fiz especialização em psicopedagogia para poder acompanhá-lo. Se Augusto impressiona em casa, na sala de aula não é diferente. Ele está no Jardim 2, um ano à frente dos alunos da sua idade. Eu consegui identificar no desenvolvimento das atividades com ele, né? Porque quando eu volto à frente e explico o desenvolvimento da atividade, quando eu chegava até ele, ele estava sussurrando, como se estivesse lendo. O Augusto, assim, ele é acima da média das crianças. Ele está sempre à frente. Então, tipo assim, coisas que eu preciso repetir várias vezes com uma criança, com ele ele pega no instante. Na mesma hora ele já pega o que foi passado para ele. Ele é um pequeno gênio, o Augusto. Ele é um pequeno gênio. A possível genialidade é motivo de orgulho e preocupação. Porque ele sempre vai ficar à frente e dá acima da idade dele. E eu não sei até o quanto isso é bom. Para entender exatamente o desenvolvimento intelectual do Augusto, procuramos ajuda profissional. Olá, Augusto! Bom, será realizada uma avaliação neuropsicológica, com o intuito de avaliar tanto os aspectos das funções cognitivas, a parte emocional e o seu desempenho pedagógico. Escreve aqui para mim. A menina está... O que ela está fazendo? Escrevendo! Escreve aqui, ó. Escrevendo. A criança com altas habilidades, ela traz alguns interesses peculiares. Ou seja, não estão dentro da sua faixa de idade. E este? Como é o nome nisso? Sapo. Quando uma criança desenvolve altas habilidades em algumas áreas, ela também pode, poderá vir a desenvolver um déficit em outras áreas, como, por exemplo, das habilidades sociais. E por isso, é fundamental que tanto ela, como os pais e a escola, estejam recebendo orientação de como conduzir esse processo de desenvolvimento. E a verde, azul, laranja, laranja e a rosa. Muito bem! No dia seguinte, os pais retornaram ao consultório para saber o resultado dos testes. A partir da análise dos instrumentos de forma quantitativa e qualitativa, é possível afirmar que Augusto Kleber Martins de Mello demonstra alto funcionamento intelectual, característico de altas habilidades. Parabéns! Segundo a neuropsicóloga, a média do coeficiente de inteligência de uma pessoa gira em torno de 100 na escala de avaliação. Um QI considerado alto é de 130. O do Augusto é ainda mais alto. Mas o resultado só foi revelado aos pais. Para se ter uma ideia, o QI de um dos maiores gênios da informática, o Steve Jobs, era a de 140 na sua idade adulta. É preciso deixar muito claro que o fato da criança ter altas habilidades em algumas áreas não faz dela um adulto em miniatura. Todas as crianças sendo acompanhadas e sendo incentivadas pelos pais, elas têm essa capacidade de desenvolver e de dar o seu melhor.